Hey gentlemen, sejam bem-vindos ao canal Haffes Le Parfum E hoje eu trago pra vocês um perfume contratipo do Allure Home Sport Que me pegou gente, me surpreendeu É um perfume da Porto Aroma, uma casa de contratipos, tá? Entrei em contato com eles e eles me mandaram algumas fragrâncias pra me testar, conhecer, né? Eu confesso que eu fui bem nas cegas assim, conhecer a qualidade, ver se eu ia gostar ou não Mas eu me surpreendi, gente, me surpreendi que a qualidade é muito boa Tem alguns pontos, né? Eu vou falar bastante desse perfume, fazer uma resenha completa Utilizei ele esses dias E vou falar tudo desse perfume aqui, mas já adianto Gente, a qualidade dele tá muito top e eu vou comentar pra vocês nesse vídeo aqui Sejam bem-vindos ao canal Haffes Le Parfum Quem não é inscrito já ativa sua inscrição, ativa o sininho, dá aquele like Deixe seu comentário aí, fortalece muito o canal você fazendo isso E compartilhem se possível pros amigos aí, né? Amantes de perfumaria Beleza, galera? Não se esqueça da sua inscrição, ela é muito importante aqui no canal Então bora pra uma apresentação completa do perfume da Porto Aroma Bom, galera, estou aqui com a caixa da Porto Aroma, ó Como vocês podem ver Número 15, tá? Esse perfume contra tipo do Allure Home Sport E vem nessa apresentação Toda hora eu confundia, gente, porque eu acho Ó, você pode ver que tá até amassado aqui, ó Toda hora eu faço isso aqui, ó Mas ele não abre assim, tá? Ele abre pela lateral, ó Você tem que puxar assim, ó Desse jeito Aí ele abre, tá vendo? Ele vem nessa apresentação aqui O frasco tá bem bonito, tá, gente? Ó o frasco como é que é, ó Bem legal, né? Vocês podem ver Eu vou tirar ele aqui pra vocês verem melhor, ó Ó o frasco dele, galera Muito bonito, né? Ele vem com numeração Número 15 Constando que ele é o contra tipo do Allure Home Sport Eles são feitos por numerações, tá, gente? O frasco de vidro, né? Com a tampa, gente Meia cristalizada, como se fosse um cristal, né? Uma tampinha até um pouco segura Não muito segura, tá? Evitem pegar pela tampa E o boifador eu vou mostrar pra vocês também No vídeo agora em seguida, tá, galera? Mas a apresentação básica é essa Eu achei bem bonita a apresentação, tá, gente? Ó, bem legal, né? Muito bonita mesmo Então bora conhecer o perfume, gente? Fazer a resenha completa? Bom, como vocês viram A apresentação da Porto Aroma é muito legal, né? E eu tô com o decante do Allure Home Sport aqui, ó Se vocês conseguem ver, ó Allure Home Sport EDT Não consegui comprar o perfume que é muito caro, tá? Mas eu fiz alguns testes comparativos E vai ser uma resenha comparativa também, tá, galera? Eu vou até passar o Allure O importado da Chanel Na minha mão esquerda Tá? E vamos comparar junto Com o da Porto Aroma Lembrando que esse aqui da Porto Aroma É o número 15, tá? Pra quem tem interesse Número 15 é o contratipo do Allure Home Sport Boifador, como eu prometi mostrar Ó Borrifa muito bem, gente Olha esse boifador Pô, gente Essa casa me surpreendeu bastante, tá? Eu curti muito, tá? Eu vou boifar aqui nas costas da minha mão Direita Pra gente fazer uma resenha bem comparativa aqui Deixa eu cheirar aqui o Allure Incrível o Allure, cara Vamos lá Vamos sentir junto Essa saída Gente, olha esse perfume, gente Nossa, cara É muito bom Cara, é incrível Incrível esse perfume aqui Me surpreendeu demais Nossa, aqui foi um banho de água fria Porque eu não achei que tinha tanta qualidade assim, tá? Vamos lá, galera Vamos falar como esse perfume funciona, tá? É óbvio que ele tem uma qualidade Muito boa A gente sente logo de saída, tá? Mas tem alguns quesitos que eu quero comentar com vocês Ele tem uma saída Que acho que foge um pouquinho do Allure Home Sport A saída deles tem uma leve diferença Porque aqui a gente tem uma saída cítrica Com aldeídos, tá? O aldeídos aqui é muito limpo, gente O aldeídos é uma nota interessante, galera Porque ele traz uma sensação de roupa limpa Tá ligado? Tipo aquela roupa bem passadinha Limpa Que você tira do guarda-roupa Uma sensação de limpeza mesmo E o Allure Home Sport também tem isso Só que no Allure a gente tem uma nota aquática Que não é presente nesse daqui, tá? Nesse daqui não temos notas aquáticas Então Isso é um ponto que foge um pouco um do outro Na saída você pode até falar Pô, tá faltando alguma coisa aqui Eles saem parecidos Só que tem uma leve diferença, tá? Devido a essa nota aquática A tangerina aqui também é presente Esse toque mais cítrico, né? Você sente mais evidente aqui Do que no próprio Allure A Allure é mais aquático Abre mais fresco ainda do que esse daqui Esse aqui tem uma tangerina não tão cortante Mas uma tangerina mais refrescante, tá? Muito gostosa, galera Ambos tem uma saída fenomenal, tá? Só que conforme o tempo passa Aí as coisas vão mudando um pouco, tá? Porque aí eles vão ficando muito próximos Gente, sério Pelos testes que eu tô fazendo Eu vejo que depois dos 10, 15 minutos Que você boifa eles Nossa, cara Eles vão se aproximando demais Demais, tá? Só que outra nota também Que é presente no Allure Nesse daqui do importado da Chanel E não é presente aqui É a nota de baunilha, tá? Só que eu não sei, cara Eu sinto um toque baunilhado Isso que é estranho Eu não sei se eles esqueceram Porque esse toque baunilhado Ele tá muito presente aqui Ele tem uma secagem assim Que vai puxando pra uma fava tonca Ambarada Mas bem aconchegante Um pouco cremosa, tá? Tem gente que considera O Allure Home Sport Um perfume gourmand Eu acho que ele até pode ser considerado sim Mas eu não acho tão gourmand assim Tão doce Esse daqui vai no mesmo caminho Tem algumas notas aqui, né? Não consta baunilha Na pirâmide olfativa desse Mas eu sinto um aspecto Meio gourmand também Muito gostoso Realmente uma baunilha Meio cremosa Um pouco refrescante, sabe? Muito, muito bem trabalhado, gente E a secagem dele contém cedro Pimenta preta Vetiver Que eu considero bem Apagadinho, tá? Não sinto nada picante aqui E o cedro e o vetiver aqui também Traz uma secagem com mais cedro do que vetiver Não é tão madeirado Terroso, sabe? É um amadeirado de secagem assim Que eu considero bem apagadinho Ele é bem linear, galera Ele não muda tanto A saída dele é uma coisa Depois ele vai secando E vai ficando Esse lance mais abaunilhado Cremoso, tá? Ele tem uma notinha também De musk branco Que também é presente No Allure Home Sport O almiscar branco, né? Que dá mais essa pegada limpa, gente Ele é muito limpo Ele é revigorante Ele é branco Ele realmente dá aquela calmaria É um perfume que é muito agradável, gente Ele é confortável, tá? É muito confortável É gostoso utilizar ele Ele tem um lado bem aromático assim Mas não um aromático muito cítrico Aquele aromático ozônico, não É um aromático mais calmo Mas uma vibe muito boa Passa esse perfume, galera É muito gostoso E eu acho que a diferença Principal mesmo, cara Que eu consigo falar pra vocês assim Que muda um do outro É essa saída Que a saída do Allure Tem as notas aquáticas, né? Que não é presente aqui Mas depois de 10, 15 minutos Eles vão se aproximando muito, gente Ficando bem parecidos mesmo E isso me surpreendeu De uma forma extremamente positiva, tá? Não conhecia a Casa Porto Aroma Não sabia que ela existia Mas me surpreendeu a sua qualidade, tá? Galera, muito top mesmo Em questão de projeção, fixação Aí é um quesito Bem difícil, né? Porque o pessoal gosta de perfume bombástico Tanto o Allure Não tem tanta projeção A gente sabe que o Allure Home Sport Não é um perfume bombástico Só que esse daqui também não é bombástico Ele é um pouco mais moderado, tá? Ele não é uma performance absurda Aquele cavalo que você vai chegar No serviço todo mundo vai sentir Não, gente Ele é mais moderado Ele é mais rente à pele Só que se você exagerar nas boifadas Ele aparece mais, tá? Ele tem uma projeção assim De mais ou menos Uma hora, dez Uma hora e quinze minutos, tá? De projeção moderada Tá não muito intensa Se você aplicar ele Umas quinze borrifadas Aí ele toma uma presença maior, tá? Aí ele vai realmente exalar bem mais Ele é um perfume que dá pra fazer isso No Allure Home Sport Não tem como você fazer isso É um perfume de mil e pouco Tá ligado? Esse aqui custa uns 10% desse valor Perfume bem mais barato Então você pode sentar o dedo no boifador Frasco de 100ml Dura bastante, tá? Então se você exagerar bem Quinze a vinte boifadas Pô, ele vai tomar presença Mas aí depende da ocasião Porque ele é um perfume Que ele passa uma certa formalidade sim Só que ele não é um perfume formal E é um pouco discrepante Mas por quê? Ele vai muito bem no dia a dia Dia de trabalho, né? Uma coisa mais casual Ele vai muito bem um dia no shopping Uma camisetinha básica Pô, sensacional Só que ele passa um ar mais fino também Então você consegue utilizar Ele com uma roupa formal Sem problemas nenhum Uma reunião Um casamento Alguma coisa que você vai ter que usar Terno, gravata Pô Cai muito bem esse perfume Nesse tipo de ocasião Ele é extremamente versátil, gente Vai pra tudo Ele consegue passar Uma sofisticação Com um lado casual Ao mesmo tempo, tá? E eu acho que essas impressões Que eu tive dele Foi realmente muito satisfatória, gente Porque eu não esperava Uma qualidade tão boa dessa, tá? Porto Aroma Me surpreendeu bastante Eu tô agora conhecendo a casa, né, gente? Tô conhecendo Tô gostando bastante Tem mais dois perfumes Que vieram além desse, tá? Um acho que é do Blot Chanel E o outro do Salvage Vou fazer a resenha dos dois também E falar o que eu achei De todos, tá? Mas Minhas impressões sobre esse daqui O número 15 Da Porto Aroma Pô Sensacional, gente Sensacional Um contratipo Com uma similaridade muito alta Não é idêntico São matérias-primas diferentes, tá? Principalmente a saída Não tem aquele lado aquático Mas é muito bom Em questão de performance Também me agradou demais Ele foi muito bem elogiado, tá? Nossa A pessoa do trampo Gostou muito Meus clientes Todo mundo falou Que o perfume é muito bom Então eu tirei uma coisa Muito positiva dele Tá, galera? Eu não tenho cupom de desconto Pra dar pra vocês Da Porto Aroma ainda, tá? Porque a gente não tem Uma parceria muito fixa Eles só me mandaram Pra me conhecer Mas em primeiras impressões Assim, pô Sensacional Fiz um teste com ele aí Esses dias E eu vou falar Não enjoei, tá? Não enjoei Tá caindo muito bem Tô gostando bastante E indico vocês a conhecerem sim Se você gosta muito Do Alure Homesport Tá achando muito caro Pode nesse daqui Que ele vai desempenhar bem o papel Vai muito bem Porque ele traz Uma proximidade com o Alure Homesport Extremamente alta Se você gostou do Alure Você vai gostar disso aqui É bem difícil te desagradar Muito bom Gostei muito Tá, gente? Bom Se você não se inscreveu Já deixe sua inscrição aí Deixe seu comentário Seu feedback E tudo mais Obrigado por assistir o vídeo E tamo junto, galera Valeu Falou Tchau, tchau 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 Tchau